Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, tudo em TVC Legal, pra quem tá pelas redes sociais e pela nossa TVC HD Dá uma olhadinha no cabelo dessas duas aí Eu achei que você não tinha nem reparado, doutor Poxa vida, olha só Lá no salão eu falei pra você que ele não ia nem reparar, né? Eu também achei Aí, olha, no final, né? Ele deixou o final, o programa inteiro Como se nada tivesse acontecendo aqui dentro Pra quem tá pela cultura FM, vocês estão perdendo duas loiras aqui Que estão cabelo cortado, pintado, hidratado Ai, ai, que bom, vale a pena Obrigada, Totó Bom dia, Mari, claro, né? Vamos começar direito Muito bom dia, Kelly, bom dia, Totó Muito obrigada, Totó A gente foi no salão um sábado Nós fomos no mesmo salão, inclusive, da nossa querida Karina Menegheli Um beijo Um beijo pra você, muito obrigada Obrigada pela transformação Que até o Totó percebeu Muito obrigada pela plástica E aí, lá no salão, eu fui de manhã Kelly chegou na parte da tarde Conversa vai, conversa vem Aí eu falei assim, Kelly, eu quero uma hora de programa na segunda-feira Junto com você, é óbvio, porque sozinha não dá, né? E o Totó, pra gente apresentar os nossos cabelos Mas o Totó não vai nem perceber, você vai ver Tá vendo? Cheguei aqui, a gente queimou E a gente não queimei Ele deixou o melhor por último É verdade Claro, poxa vida Eu me transformei numa morena iluminada, né? Meu cabelo lá na cintura agora está mais curto, iluminado e já Pois é, eu coliei mais E ficou mais loira ainda, né? Mais raiz, né? Deu uma cortadinha também Isso E bora seguir Estamos aí, começando a nossa semana Nosso mês, o nosso inverno É isso mesmo Nós estamos já no inverno Estamos no inverno Não, eu já estou, né? Toda pronta Estou vendo mesmo Só esperando esse frio todo O Leandro chegou ali e falou assim pra mim Amiga, aonde que está fazendo esse frio aí que você está esperando? Está em ritmo de inverno Não, é legal em contraste que eu estou de camiseta, né? Não, é A pessoa deve estar Gente, eu não estou entendendo Essas duas aí estão morrendo, né? Ou o outro ali, não sei Faz parte do gelo Ai, ai, ai Mas vamos começar? Vamos, vamos lá Claro Gente, falando de live Eu trouxe a live aqui Na verdade é uma live de respeito, né? Uma live que aconteceu no sábado, dia 19 Às 19 horas aqui do Brasil E às 17 horas lá do México De Tata Werneck La Chilindrina Que é Maria Antonieta de Las Neves Que é a mais conhecida como Chiquinha Ah, que saudade Da Turma do Chaves Pois é, que saudade E Xuxa Ai vocês falam Nossa, mas assim Era um programa da Xuxa Era um programa da Tata O que que era, né? Na verdade, essa live foi uma ideia da Tata E a Chiquinha, né? A Maria Antonieta Ela é muito fã da Xuxa O sonho dela é cantar com a Xuxa Oh, legal Tirar uma foto Visitar a Xuxa E ela já disse que em dezembro Se tudo der certo A pandemia já estiver bem assim Controlada, né? Ela vem pro Brasil E já teve até convite aí Da Tata pra ficar na casa dela A Tata A Xuxa é bem conhecida na Argentina Ela fez um programa de TV Naquela época que ela fazia aqui no Brasil Ela também fez programa Fez por lá, né? Ela era o show da Xuxa E era apresentado pra toda a Argentina Então o pessoal tem aí um fã Muitos fãs, né? Muitos fãs, né? Então, e aí a Tata se emocionou demais, gente Mas também não é pra menos, né? Claro Cara, tipo assim Eu acho que da Turma do Chaves tem A Chiquinha e o seu Barriga, se eu não me engano, vivos É verdade Somente os dois Se eu não me engano Então, assim É uma coisa que a gente cresceu Pelo menos eu Eu não sei, né? Eu sei assim Se você falar Ah, sabe aquele episódio lá? Eu falei Ah, eu sei, não sei o quê E se passar hoje Eu ainda assisto Não está passando em nenhum canal, né? Tá no Viva Tá no Viva? Tá no Viva É o Viva ou o GNT? Eu sei que tá na Globo agora Que legal O Globoplay também tá, né? É, Globoplay Turma do Chaves? Isso Que legal Não sabia Não sabia Tem alguma forma de assistir ainda É, eu ia falar Mas às vezes não passa em nenhum canal Mas eu digito lá no YouTube, geralmente, né? Pra matar um pouco da saudade Isso Aquele em Acapulco, pra mim, é o melhor, hein? Você mostrou as imagens ali Nossa, que saudade Até eu falei Ai, que saudade da Chiquinha, né? Pois é Nas imagens Ele é o intérprete Eu ia falar dele agora Ah, a Tatá contratou ele, né? Eu vou me adiantando Desculpa É o cabelo novo Pois é O intérprete Tatá convocou ele Pra participar da live Porque nem todo mundo, né? Consegue Interpretar o espanhol Apesar de ser um pouco parecido Com o português Mas ela contratou ele Pra participar aí Então ficou Tatá Maria Antonieta A Xuxa E o nosso intérprete Maravilhoso Que legal O que eu acho interessante também Que foi comentado a Chiquinha É que assim A nova geração Não conhece muito bem Não tem essa Não assistiu como nós Conseguimos assistir E tem muitas mães Que ainda fazem o aniversário Dos filhos Com a roupinha, né? Com a roupinha da Chiquinha Com a roupinha da Chiquinha O sonho da mãe ali Ai, a Chiquinha Que amor Mas o filho nem sabe E a criança fica olhando pra mãe E fala Que que é isso, mãe? Ou o que? Eu não sei se tem ainda Mas isso é muito legal É muito legal Eu não sei se tem ainda Em desenho animado, né? Pode ser que essa turminha Essa geração que tá chegando agora Comece a gostar do desenho animado Porque eu peguei uma parte Do desenho animado Mas pra nós que assistimos Mesmo o real Exatamente É muito estranho O desenho animado Então pode ser que As crianças de hoje em dia Não peguem Chaves, né? O real mesmo Mas peguem o desenho animado E tomara que goste, né? Tomara que aceite Exatamente, assim, um desenho igual Até hoje Os episódios são bem mais interessantes Que muitas coisas Mas pais e mães Que são fãs do Chaves Aí expliquem pras crianças O que é Porque senão Eles vão achar Que tão pagando mico Eles vão achar que Chaves É um molho de Chaves Exatamente Bom O que que é de próximo? O próximo aqui Eu trouxe um clique muito especial Que na verdade É raro acontecer também É uma foto da família Aqui da Tami Miranda Andressa Ferreira E o filhinho de um ano Bento Impostou essa foto Foi a Andressa Ferreira Na sua rede social Depois de muito tempo Aí sem a gente ver O rostinho dessa criança Gente, olha essa criança Nossa, que linda Nossa, parece um anjo Olha esse Cabelinho, os olhos Lindo, 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 lindo Verdade Perfeito E assim, gente É muito difícil a gente ver Essas fotos deles Eles são um pouco Assim, reservados Por conta da criança Mas também por conta Ainda, né Do racismo Do preconceito Então assim Eles evitam ficar aparecendo Porque infelizmente A internet tem uma parte Muito julgativa Uma parte São os haters Uma parte muito Assim Horrível Falando a verdade Então eles evitam Ficar Postando Nas redes sociais A família e tal E quando surge Um cliquezinho desse A gente tem que compartilhar Porque eu acho Que o que importa aí É o amor e a felicidade Eles adotaram a criança? Não, ela gerou Ela gerou a criança Hoje em dia Já dá, né Usando Hoje em dia dá pra gente Pelos óvulos ali É uma inseminação artificial Isso E daí tem o gênese Dos dois Essa criança Tem o gênese dos dois É isso aí Dentro de um aninho Vamos lá pro próximo Próximo Gente Sou suspeita pra falar Ah, você é fã demais Sou muito fã Muito fã mesmo Mas Os pombinhos apareceram Maria Lina E o Whindersson Nunes Eles estavam aí Um pouco afastados Da rede social Por conta da perca Do João Miguel Que faleceu Justificável, né E faleceu Dois dias após Seu nascimento Prematuro Mas agora A Maria Lina Postou Nessa fotinha Dos dois Na rede social Dela Eu não peguei Essa foto Da rede social Dela Porque pra quem Conhece Pra quem sabe É uma página Privada Ela não é Não era pra todo mundo Não é certa não É só assim As páginas mesmo Os amigos dela Amigos Tipo a quem Caras Só essa galera aí Que tem acesso E ela postou E colocou a seguinte Legenda Mas você tirou essa aí Da onde? Do Whindersson? Não, essa daí Eu peguei da quem Ah, tá Isso, a quem que publicou O Whindersson na verdade Não publicou nada Quem publicou foi ela, né E na legenda Tá assim Aos poucos O sorriso vai voltando Para o rosto E ele No caso João Miguel Com a mamãe no pulso E no coração Para onde quer que eu vá Ela fala no pulso Porque ela fez uma tatuagem Aí se eu não me engano Do pezinho dele Graça No pulso Escrito João Miguel Aí ela Por isso que ela Nessa legenda Ela fala que carrega ele No pulso Ele também, né Fez a mesma tatuagem Não foi? Tinha uma tatuagem Que os dois fizeram Eu acredito que seja Eu não me lembro Se ele fez uma igualzinha dela Mas ele também fez Uma tatuagem em homenagem A dele E eu acredito Que foi o pezinho mesmo, né É, pode ter sido o pezinho E após os ataques Nas redes sociais Após o falecimento Da criança Acho que deu uma calmada, né Mari? Então Na verdade É igual eu falei no começo É muita gente envolvida, né? É ele, a Maria É a Luísa E o Vitão A Luísa Agora que ela deu Uma entrevista Inclusive vou trazer Essa semana ainda Ela tá dando Uma entrevista A Eli Se eu não me engano É uma revista, né? Ela fala Dela Fala da carreira Fala de tudo Que ela já passou E ele também Assim Aparentemente Deu uma calmada Pro lado dele também, né? Porque Quando surgiu Quando na verdade Caiu a realidade De que ele tinha terminado Com o Luísa As pessoas foram Em cima dele E a Maria E o Vitão Como cônjuges Novos cônjuges, né? Aí Eles sofrem A Maria Na verdade Ela sofreu Tipo assim As pessoas comentaram Que ela ia perder o bebê Desejando que ela ia perder o bebê E assim Quando ela perdeu o bebê Começou ainda mais Tá feliz, Luísa? Por isso que A Luísa iria lançar Uma nova música Referente Se eu não me engano É o término dos dois Ela e o Whindersson E aí As pessoas começaram Já suspendeu isso também, né? Acho que já cancelou também, né? Ela não está no Brasil A Luísa Nem o Vitão Está com a família A família foi ameaçada Por conta disso Então assim Aparentemente Deu uma calmada A gente não sabe Se quando voltarem Por exemplo O Whindersson Voltar a fazer seus vídeos Postar suas coisas A Maria começar A viver igual Eu não sei como que foi Todos os comentários aí Dessa foto da Maria, né? A gente não consegue ver Mas Tomara Eu acredito Que seja só de coisas boas Porque infelizmente Todos sofrem A Luísa mesmo Tem uma irmãzinha Se eu não me engano De 10, 11 anos Sofre ameaça também Então assim Isso engloba todo mundo Ela suspendeu As redes sociais dela Ainda continua? Ela tem as redes sociais Porém não tem publicado nada Ela só publicou agora Por último Essa entrevista da L E Aparentemente Não está postando nada Igual eu postava antes Vídeos Dancinhas Fotos com o Vitor Que é o Vitão Não está postando nada Mas a rede social dela Está lá Página aberta A gente consegue ver Tudo que ela já publicou antes Porém não está Publicando agora Recentemente Deu uma segurada Pode ter segurado Até os comentários também Com certeza Ah com certeza Eu acho que Até mais Para o Para o eu Da pessoa É verdade Porque acho que Precisa Precisa de um tempo Assim De calmaria Fechado Sem rede social Sem nada Detox É Exatamente isso Vamos lá Por último Por último Gente Eu vou aqui Perguntar para você Um número assim Um número bom Para você Trezentos É um número bom Para você É um número legal Principalmente em dinheiro Então Kelly Trinta mil É um número bom Para você Bacana Nesse momento Já teria destino Final Totó E trezentos mil Mais legal Melhor ainda Mas nesse caso A gente vai falar De trezentos milhões De seguidores Que o craque Cristiano Ronaldo Tem no seu Instagram E agora Ele é o usuário Do Instagram Mais seguido Poxa Pois é Trezentos Gente Eu estava aqui Esses dias Falando dos Trinta milhões Da Juliette Vinte Cinco milhões Isso Já achava muito Gente Trezentos milhões Nossa Mas é isso mesmo Trezentos milhões Trezentos milhões Trezentos milhões Ele não paga mais nada Na vida Não Não precisa Acho que ele ganha tudo Sentou no restaurante Está pago Aliás Uma coisa muito legal Que ele fez Foi recusar o refrigerante E mostrar a água Isso eu achei muito joia Não vou falar a marca Do refrigerante Que é famosa Mas isso fez A recusa dele Olha só Como a influência dele A recusa dele Fez com que a marca Perdesse dois milhões De valor Dentro Dois bilhões De valor Dentro do Do Valores Só Aquele ato dele Olha só Como As pessoas São influenciadas É legal você falando isso Eu não sabia Dessa notícia Mas eu acho legal Você falando isso Que se resume Em duas palavras Que a gente vive hoje Digital influencer Sim É só isso Ele é um craque de futebol Certo Mas Assim Tudo que ele faz Ou deixa de fazer Ou tipo Fala para as pessoas Ou às vezes nem fala Igual tipo Só recusou Ele não falou nada Ele falou Não Eu não quero Eu quero uma água Né Eu acho que Ele é muito As pessoas Hoje em dia É muito influenciável Muito mesmo E seria legal Se fosse por coisas Saudáveis Como ele fez Como ele fez É bacana Entendeu Mas é assim É o novo A nova era O novo século É legal Que algumas pessoas Podem dizer Ah mas ele fez Isso para chamar atenção Não A vida dele é essa Tanto é que ele faz Com que os filhos Também não Não tomem Pois é Refrigerante Não comam Batata frita Ele chama atenção Até das crianças E isso não é Tipo Ele coloca regras Né Não quer dizer Que elas Vão seguir Né Mas Ele fica muito bravo Com elas Segundo a reportagem Que eu vi Se elas Usarem refrigerante Ou comerem Qualquer desses Alimentos muito processados Ele tenta manter Um padrão saudável Na família Que é um padrão Que ele já mantém Há muitos anos Isso mesmo E ele precisa disso também Né gente Tipo assim Além de ser saudável Para a saúde O corpo É um atleta Muito bem regrado É um cara que cuida Realmente E é muito legal A gente falar disso Porque na semana passada Eu trouxe da filha da Grazi Lembra? Que ela tem acho que Oito anos E a Grazi fala Que ela nunca tomou Refrigerante E nem pede Então eu acho assim Muito bacana isso E é nós Eu tomo Vou falar a verdade Eu tomo refrigerante Menos do que eu tomava antes Mas nós sabemos A quantidade de açúcar Que tem naquilo E a gente ainda toma Mas a partir do momento Que você fala assim Olha Não quero mais Não é uma coisa assim Ah porque essa marca aqui Não é o refrigerante Não importa É todo o refrigerante Não importa Desde a nossa tubaína Que todo mundo gosta Até a marca mais vendida Sempre é tempo Sempre é tempo De mudança de hábito Sempre Sempre Nunca é tarde Nunca é tarde Exatamente E o organismo agradece Viu? Muito show de bola Imagina você deixar de Dados aí De tomar num copo Quatro colheres cheias de açúcar Já pensou que coisa maravilha? Em um copo Em um copo Agora você imagina eu Que tomo meio litro Ou naquele almoço De domingo Que você pega Pega aquele galão De dois litros Três litros E coloca E vai tomando E vai Pior ainda É brincadeira Mas eu já fui Dessa vibe Eu já fui Tipo de sentar A garrafa da Coca-Cola Tá aqui E a gente Não era pra falar O nome da marca Não Mas quando você perceber Já secou Gente, vem ser tex Sou viciada Pepsi, Twitch É tudo pra mim Tudo Mas eu confesso Que hoje Quando a gente chega Nos lugares É suco Isso Suco natural Maravilha Mais gostoso Inclusive Sim E assim Não vou falar A gente nunca mais bebe Não Tem um dia que a gente fala Ah não Precisa de uma coquinha Ainda mais nesse calor Que faz aqui em Três Lagos Uma coca gelada Às vezes é bem-vinda Mas também Tudo com cautela Até porque A gente já aprende Que tudo que é demais É sobra Essa vida Tudo com cautela